Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bionic, eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma build da 0.12.1 e nossa build aqui eu já tô trazendo aqui a build 5 porque ontem saiu a 4 e já veio pra vocês, né? E eu vim trazer aqui nesse mapa aqui, eu não vou demorar muito nesse vídeo não, talvez fique com uns 40 e pouco de vídeo, não sei. E quando eu sei lá, achar que eu expliquei tudo, eu acabo o vídeo, né? Algumas coisas estavam acontecendo aí com a build, esqueci, build 4 porque ela tava com uns bugs aí doidos. Eu tava percebendo isso daí, eu vi as snapshots aí de alguns youtubers aí que não tava dando pra quebrar bloco, assim, não tava dando pra mireito e sei lá, o suspeito tava bugando. E eu acho que eu vou terminar esse vídeo aqui porque eu não tinha muita coisa pra me mostrar não, porque eu vou terminar o vídeo, né? Então é isso, galera, o vídeo vai terminando, vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, dê seu like favorito, gostou muito e é nóis, né? Eu conto com a avaliação de vocês aí na divulgação do vídeo do canal e dos parceiros que estão na descrição e a Minecraft Build 5 vai tá aí na descrição também se vocês quiserem baixar, né? Então, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.